Fala pessoal, tranquilo aí? Valdeiro aqui da Smart Tech Pessoal, tô com esse iPhone 6 aqui Ele tá com o seguinte problema Ele não tá saindo, não tá gravando nenhum tipo de áudio, né? O microfone não tá funcionando E também as ligações também, aqui no auricular não sai Só sai no Viva Voz, tá? Alô, alô? Alô, som, testando Reproduzir aqui Vê lá, só sai essa... Essa cheadeira Alô, alô? Som Saiu nada, ó Tá vendo? Nada, nada, nada Alô, som, testando, som Sai nada Beleza? Então, vou tá abrindo aqui o aparelho Esse aparelho aqui, eu já havia mexido nele há algum tempo atrás É um aparelho que eu comprei com defeito e acabei recuperando a placa dele Só que ele tá com esse problema de áudio aí, né? Não tá... Ó O som aqui do teclado saindo normal Porém aqui o auricular não tá funcionando E... O gravador também não tá funcionando, tá? A parte de vídeo aqui, ó Gravando Som Gravando Não tá gravando Não sai som, ó Não sai nada O volume tá no máximo Então vou tá abrindo aqui Um pouco de oxidação ali, não sei de interface de áudio, ó Esse aparelho pegou um pouco de umidade, né? Pelo jeito Tá aí, ó Tá aí, ó Então vou tá fazendo uma desoxidação aqui primeiro, né? Pra ver se resolve o defeito Se caso não resolver Aí eu volto aqui pra gente Fazer... Tirar esse CI E fazer o reballo dele pra ver se... Se volta Beleza? Vou fazer a limpeza aqui na placa E já volto com vocês aí Bom, pessoal Tá aqui o aparelho Fiz a limpeza ali, mas... Não resolveu não, tá? Tá aí a gravação Continua só Saindo a cheira, né? Gravar aqui de novo Alô? Som Testando Somente a cheira mesmo Então vou tá retirando aqui a placa Vou tá... Substituindo aqui o CI de áudio, né? Fazendo só um reballo nele Eu acho que já volto Mas eu vou substituir por esse outro aqui Que já tá pronto Já o reballo desse Então vou substituir ele Então vou substituir ele E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.